Lembre-se que você está na entrevista e agora você está dentro da empresa e que você não vai ser analisado simplesmente pelos seus conhecimentos técnicos. Na hora da entrevista, nós não queremos saber muito sobre os seus conhecimentos técnicos, nós queremos saber quem é você, quem é a pessoa que está na minha frente, como ela se comporta. Então, dependendo do que você responde, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, muito cuidado. O que eu recomendo sempre é falar a verdade, né? Então, na entrevista, fala a verdade. Lembra que eu falei em outras etapas anteriores que no currículo tem que colocar aquilo que realmente eu sou? Mas, principalmente agora, é a hora de falar aquilo que eu sou. Por isso que você tem que tomar cuidado com a informação que você coloca, porque se ela não for verdadeira, você vai ter uma dificuldade muito grande de ser assertivo na hora da resposta. Então, eu tenho que falar a verdade, né? Vão ser perguntas, às vezes, tanto de cunho pessoal quanto de cunho profissional. E quanto mais verdadeira eu for, essa entrevista, esse momento vai ser muito tranquilo. Por mais que, às vezes, algumas questões são delicadas pra nós, diga a verdade, né? Eu já passei por algumas entrevistas em que eu tive um candidato e, por acaso, eu perguntei pra ele se ele tinha alguma situação na vida dele que foi extremamente negativa. E eu não tinha percebido que ele chegou na empresa mancando e ele contou pra mim que ele teve um câncer no osso e acabou perdendo uma perna. E eu não tinha percebido isso. Eu me senti mal, mas eu não tinha como saber. Porém, ele foi extremamente verdadeiro. Ele falou que não tinha problema com mobilidade. Ele contou aquele momento na vida dele, o quanto ele aprendeu. E isso foi muito bom. Ele foi eliminado, depois, por uma questão técnica, na hora dos testes, que é a próxima etapa que a gente vai falar mais pra frente. Mas, até aquele momento, a situação foi tão confortável, a verdade por trás de tudo que ele contou e o quanto ele cresceu e evoluiu como ser humano, isso era importante pra mim, né? Porque nas empresas, na hora que a gente vai contratar alguém, nós, lógico, vamos buscar alguém com conhecimento técnico. Mas nós definimos as contratações buscando pessoas com comportamentos bacanas. e as pessoas são eliminadas ou são demitidas das empresas por comportamento. Então, cheguei na entrevista, as perguntas foram sendo feitas, eu vou sendo o mais verdadeiro possível, polido, sucinto, objetivo, sem ser robótico. Então, eu vou falando o que eu sinto, como eu percebo as perguntas. O entrevistador, o recrutador vai perceber como que tá sendo, como que tá sendo seu comportamento diante das perguntas. Algumas perguntas vão ser incisivas, até em cunho de situação pra colocar você contra a parede. Seja sincero e, na sinceridade, você vai sair muito bem. Eu costumo dizer que os candidatos que saem melhor nas entrevistas são aqueles que são autênticos, verdadeiros e mostram realmente que eles são, né? Não tente mostrar a uma pessoa que você não é. Seja você mesmo. Então, na hora que você estiver fazendo a entrevista, olhe no olho do recrutador, olhe no olho da pessoa que tá fazendo a pergunta, que às vezes é um líder técnico, do diretor. Não tenha medo. Eles querem saber quem é você. Eles não estão te julgando, né? Eles estão olhando pontos e informações pra depois tomar uma decisão. Mas nunca coloque isso como um julgamento. É apenas um bate-papo. Leve que são perguntas, você vai responder. E leve numa tranquilidade, numa leveza. Você vai sair muito bem. Leve que são perguntas, você vai sair muito bem. Leve que são perguntas, você vai sair muito bem. Leve que são perguntas, você vai sair muito bem. Leve que são perguntas, você vai sair muito bem. Tchau, tchau.